Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. Vamos de 007. Bom, eu já tinha feito um vídeo, tá pessoal, dessa missão aí, porém o vídeo ficou bastante cumprido, tá, e eu resolvi então fazer o gameplay mais sossegado aqui, pra tentar ficar um pouco mais curto, né, então vamos lá. Aí vocês estão vendo a cena, aquelas cenas que tem no jogo, aquelas cenas, cenas do filme, né, que tem no jogo, Bilbao, Espanha. E uma vantagem aí do, da versão do Playstation é que tem essas ceninhas que são bem bacanas de você relembrar, né, de você assistir. Então aí começa a missão. Aqui a gente vai ter que ativar um dispositivo, né, que é o VFL Disruptor, pra desativar ali o detector de metais. Se você não fizer isso, os alarmes vão suar e daí vai ficar complicado. Aquele não deixa passar. Área restrita para funcionários somente, né, ele fala ali. É só você dar uma afastadinha pra trás, esperar ele sair e daí, então, você vai lá e abre a porta, com a bolinha, né. Agora aqui o próximo passo é ir direto aqui no elevador. Daí aquela errada básica ali, né, deu um soco ao invés de... É que eu apertei o X ao invés de bolinha. Aí ele deu um soco. Aí ele já tá equipado com arma, tá. No vídeo anterior eu matei. Eu destruí todas as câmeras, depois eu descobri que não é necessário se destruir ela. Você pode simplesmente dar uma enganada nela aí. Olha lá, ó. Espera ela virar e vá pelo canto da parede ali. Não precisa necessariamente... Ó, depois que ela te detecta, né, você ainda tem um tempinho ali pra fugir. Então, olha só. Ali sem dar nenhum tiro ali, eu fugi de todas as câmeras. Tem mais essa aqui ainda, né. Próximo passo agora é ir pro próximo elevador. Então, tá aí. Aí tem mais uns inimigos aí na frente. Aí seria interessante a gente passar fogo neles. Antes tem mais esse elevador aí. Ali tem uma mensagenzinha, mas como eu já sabia o que eu tinha que fazer, nem precisei abrir ela. Lembrando que o alarme pode ser desativado com esses... Nesse dispositivo que tem na parede. Tá. Esse barulho é bem irritante e às vezes você quer... Desarmar ele ali. E sem falar que também se o alarme estiver ativado, vai vir mais inimigos, né, pra você... Pra te dar trabalho ali. Acho que nesse momento eu saí procurando um deles ali. Ah, não. Aqui você tem que endireitar o quadro ali, né, apertando o bolinho. Aí vai ter um inimigo aqui dentro. Tem ali um... Um colete. Pra te dar aí umas... Um life extra. E aqui é a garrafa que a gente vai ter que escanear. Com o escaneador de impressões digitais. A gente vai pegar o dispositivo. Por padrão ele não fica ali na lista, né. Você tem que ir lá e ativar ele. Só que enquanto isso vai vir alguns inimigos. Tem que... Matar esses inimigos aqui. O alarme depois de um tempo ele vai desativar sozinho. Aí agora temos aqui o tempo livre pra fazer o escane aqui. Olha, repara que ele não vai estar. Eu não me dei conta que ele não estava na lista ali, ó. Então você tem que ir lá, apertar o start. Vai lá em inventário. No inventory. Aí você vai lá e ativa ele com o quadrado. É isso. Com o quadrado lá no fingerprint scanner. O escaneador de impressões digitais. Aí você vem e dá um... Pega o dispositivo, né. Escaneia aqui essa garrafa. Aí agora você pode utilizar pra abrir aquelas portas lá que... Que estão trancadas lá. Apareceu mais um inimigo que descemos... Fogo na cara dele. Aquela porta lá do fundo, lá. Vamos ter que pegar de novo o dispositivo lá, né. O escaneador de impressões digitais. E vamos utilizar aqui. Ele vai abrir a porta. O reporte que o Sr. Robert King for foi roubado de um agente MI6 que foi morto por isso. Eu quero saber quem me matou. É uma tragédia terrível, mas... O nome que diz... Tudo bem, tudo bem. Mas você vai ter que me proteger. Hã? Então tá aí. Agora pegar a mala e... Sair pela janela. Não pode demorar muito, senão... Vai dar missão incompleta. Então tá aí. Daí tem aquela ceninha clássica, né. Do filme que vai aparecer aí. Que mostra ele... Saindo. Eu não lembro se eu assisti esse filme, mas eu acho que não. Eu inclusive agora vou ter que assistir o filme porque eu estou jogando o jogo. Então tá aí, ó. Imagino que essa cena aí tenha no filme também. E é isso aí. Aí termina, né. O gameplay da primeira fase mais enxuto aí pra vocês. Agora o próximo vai ser aí a missão King's Ransom. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo do nego. E aí E aí